Já imaginou reduzir a vacância no seu Shopping Center? A Sensormatic Solutions oferece uma plataforma pioneira de análise de comportamento de visitantes, especialmente para shoppings. Muito mais do que uma simples contagem de fluxo, nossa solução analisa e fornece dados confiáveis para otimizar e potencializar seus negócios. Por meio de tecnologias comprovadas, nossa ferramenta é capaz de levantar informações anonimizadas sobre Frequência Taxa de ocupação total do Shopping Center Tempo de permanência no local Trajeto percorrido por cada consumidor no estabelecimento Lojas e corredores mais acessados E até mesmo a previsão de tendências para o tráfego futuro A partir de dados confiáveis e consistentes, os proprietários dos Shopping Centers e gerentes de operação podem explorar uma série de oportunidades, como novos modelos de locação Otimização de espaço Otimização de espaço Otimização de escalas de trabalho Geração de novas experiências para os visitantes Escolha do mix correto de lojas E diferenciar a proposta do valor do Shopping Center Além disso, a solução faz toda a diferença no planejamento para datas importantes, como o Dia das Mães, Black Friday e Natal Com a nossa análise de comportamento de visitantes, você pode medir os impactos de eventos promocionais e campanhas de marketing para o seu Shopping Center Por exemplo, se ocorre uma feira de livros, somos capazes de saber se a iniciativa levou os visitantes a irem seguida às livrarias do empreendimento Assim, medimos as campanhas de marketing não só em termos de volume de fluxo, mas também com base do comportamento dos consumidores Essa compreensão permite criar experiências inovadoras e certeiras para os clientes Como resultado, você vai conseguir otimizar o espaço Reduzir a vacância Aumentar a receita e melhorar a lucratividade dos estabelecimentos Para finalizar, podemos dizer que a Sensormatic Solutions analisa mais de 165 bilhões de visitas de consumidores Gerencia mais de 170 mil dispositivos Tem mais de 2 mil clientes em todo o mundo Obtém 98% de precisão na contagem de pessoas Entre em contato para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a transformar dados em informações E informações em ações estratégicas e impactantes